Esta é daquelas histórias de que se não fosse filmada, algumas pessoas não acreditariam. Olha só, quatro codornas nasceram dentro da caixa na prateleira de um mercado onde ficavam os ovos para venda na cidade de Campo Maior, no Piauí. Ainda de acordo com as informações, duas aves morreram logo depois do nascimento e as outras duas foram entregues ao fornecedor de ovos, mas acabaram morrendo no dia seguinte. O fato aconteceu no fim do mês passado, mas só foi divulgado agora. Segundo as informações, o gerente e um funcionário ouviram o barulho vindo da prateleira e quando foram verificar se depararam com o nascimento das aves dentro da caixa de ovos. Especialistas dizem que isto ocorreu por conta do calor de aproximadamente 37 graus, causando a abertura dos ovos e o nascimento das codornas. Há dúvida sobre como, ao invés dos ovos estragarem, as aves nasceram, mas a explicação técnica é que quando um ovo é fértil e está em umidade acima de 60% e temperaturas tão altas como 37 graus é propício para acelerar o nascimento das aves, ou seja, a eclosão dos ovos. Essa questão da temperatura pode acelerar ou diminuir a fecundação dos ovos, dependendo da maneira como acontece. O período normal para o nascimento de codornas é de 17 dias. No caso do vídeo, os ovos já estariam com embriões e toda essa questão climática resultou nisso. Lembrando que o consumo de um ovo fecundado pode ser feito, desde que mantido em locais climatizados que evitem o nascimento dos filhotes. Depois de toda a repercussão do vídeo, a Vigilância Sanitária da cidade de Campo Maior vai fiscalizar o mercado para verificar as situações em que os ovos são armazenados.